O Papo Genial dessa semana está cheio de assunto, então já vou direto ao ponto. Eu estou aqui com o Felipe Villegas, que é analista fundamentalista, e o Igor Gramignani, que é o nosso analista gráfico. Felipe, aconteceu um monte de coisa. Notícias de grandes empresas e que mexeram bastante com o mercado. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite a Petrobras vender alguns direitos de exploração. Exato. Explica um pouquinho mais para a gente. Bom, vamos lá. Quando uma empresa quer explorar ou até mesmo produzir petróleo e gás, ela precisa de uma autorização do governo. Isso é feito através de uma concessão, de uma partilha ou através da seção onerosa. Então, em 2010, foi firmado um acordo entre Petrobras e governo para a exploração da bacia de campos em Santos. E o que acontece? Para isso, não é simplesmente a empresa vai lá e começa a retirar petróleo. Existe uma necessidade de se fazer investimentos, de gastar dinheiro com isso. E hoje a gente tem o problema da Petrobras, que é o problema de alavancagem. Exatamente. Que ela está passando por um processo difícil. Então, com isso, digamos que ela desafoga a necessidade que ela tem de fazer esses investimentos, já que ela pode conceder 70% dos direitos de exploração dessa base para outras empresas interessadas. Então, isso é positivo para a empresa. Isso faz com que ela tenha mais flexibilidade e possa escolher onde ela realmente quer investir e otimizar o seu custo. Como é que ficou a ação, Igor? Ó, Denise, eu estou muito feliz que eu mandei uma compra na Petrobras. Ela fez um pivô de alta, que está traçado em azul no gráfico, e bateu no nosso alvo de lucro. O R$17,90. A casa do R$18 é Fibonacci. E no pregão dessa quarta-feira atingiu o alvo. Então, deu stop gain, passa para a tendência de alta no curto prazo. E se continuar nessa ascendência, pode ir até o R$20,00. Próxima resistência, R$20,00 cravado. Depois gap para fechar no R$23,00 e R$27,00. Então, apesar da descida forte que ela fez principalmente no mês de maio, no mês de maio e também até meados de junho, julho passa agora para alta novamente a Petrobras. Ô Felipe, também de Brasília a gente teve a notícia de que andou na Câmara um projeto que favoreceu a Eletrobras. Ação disparou essa semana. Exatamente. No dia subiu mais de 15%. No caso, foi também um movimento de antecipação do mercado. A gente teve, então, o texto base aprovado. Vão agora os destaques serem votados na semana que vem. O texto base do que explica para a gente? O texto base do projeto de venda, ou seja, de privatização das distribuidoras da Eletrobras. Então, esse texto base já foi aprovado. Os destaques serão votados na semana que vem. Inclusive, o presidente da Eletrobras, o Wilson Ferreira Jr., confirmou que o leilão de venda dessas distribuidoras deve acontecer no próximo dia 26 de julho. Igor, o papel da Eletrobras foi destaque na semana, né? É muito cuidado, viu, Denise, com... Os investidores têm que ter agora com a Eletrobras. Porque no pregão de ontem, dia 4 de julho, subiu 16,61. Foi uma explosão esse papel. Já entrou em gap de alta e fechou praticamente na máxima do dia. E aí, hoje, na abertura, estava subindo. E já vai encontrar uma LTB, linha de tendência de baixa aplicada em vermelho. Essa LTB, ela vem desde 26 de fevereiro. Tem vários toques, ela é resistência. Então, hoje já bate e volta. Eu peço para os traders aí que estavam posicionados, comprados, e encerrar a posição. Porque o problema é o controle de risco, né? Tudo que dá para ganhar muito, dá para perder muito. Então, nesse cenário com 16 de alta, eu não consigo posicionar stop loss. Se o stop é 10, 12, 14%, eu não entro no trade. Então, veja, olha onde está o gap. 15,35. Se a Eletrobras começar a derrubar agora para fechar esse gap, é muita coisa. O papel está em 17,60. Tem espaço. Só um aviso aqui. E, excepcionalmente, essa semana, por causa do jogo do Brasil contra a Bélgica, a gente está gravando o nosso programa na quinta-feira. Felipe, outro destaque foi a BRF, que é a empresa de alimentos, que o Pedro Parente, que era presidente da Petrobras, anunciou um plano de reestruturação da empresa. O mercado gostou? Gostou bastante. Esse projeto foi anunciado na sexta-feira passada, pós fechamento do pregão. Então, digamos que é um projeto de reorganização da empresa. E também ele anunciou a venda de alguns ativos, que algumas plantas que a BR Foods tem na Europa, na Tailândia e na Alemanha. O mercado adorou isso. Um dos problemas da BR Foods é a alavancagem também, ou seja, é uma empresa muito endividada. Então, como esse trabalho aí que Pedro Parente vem anunciando, já agradou bastante o investidor. Inclusive, hoje, a BR Foods é uma empresa ruim, é uma empresa que gera um resultado ruim. Mas, se o investidor acredita que o trabalho que Pedro Parente fez na Petrobras possa ser repetido na BR Foods, acho que vem uma boa oportunidade aí para o investidor pensar no longo prazo, uma empresa aí que agora está começando a arrumar casa. E se isso surgir efeito, o preço da ação vai refletir isso. A incredibilidade ele tem, né? O que você destaca para a gente da ação da BRF? A BRF está se aproximando da resistência, que é 21,84. A quebra dessa resistência pode provocar a compra. Ganha campo de alta até o 25,18. Barreira forte. Então, o investidor deve ficar antenado. Hoje, sobe 4,0,5 e está quase na resistência. Felipe, parceria da Embraer com a Boeing andou, mas o mercado não está reagindo bem. O que aconteceu? A Embraer hoje, maior volume de negociação nos últimos anos, talvez da história da Embraer. O papel, no seu pior momento, chegou a cair 15%. O que aconteceu? A parceria foi firmada. Vão criar uma Joy Venture. A Boeing terá direito a 80% dessa empresa e a Embraer 20%. Só que o que aconteceu? O valor negociado entre as duas empresas na avaliação dessa Joy Venture foi de 4,75 bilhões de dólares. E o mercado estava esperando que esse negócio pudesse sair a 5,5 até 6 bilhões de dólares. Ou seja, tivemos um exemplo clássico de sobe no boato e cai no fato. O que você mostra aí para a gente da ação, Igor? E aí o gráfico só corrobora o que o Felipe falou, porque no dia 28 de junho a Embraer faz uma bandeira de alta desenhada em azul. Recomendei essa compra para os clientes da Genial Investimentos. Ganhamos essa operação. E aí, Denise, quando eu vejo uma bandeira com uma projeção atingida de forma milimétrica, que foi ontem lá no R$28, isso para o grafista não tem o que paga. Isso aí é sensacional. Você vê uma formação gráfica dessa, dá dinheiro para os investidores, vai até o alvo e volta. Quer dizer, quem não encerrou o trade ontem é que foi ganancioso demais. Hoje está caindo R$14,43, teria entregado todo o lucro para o mercado e saído no stop loss. Mas veja, depois que estourou a bandeira até o mastro, a projeção do mastro a gente coloca lá para cima, que é o objetivo da figura, são 14% em 4 dias. Quer dizer, mais de 14% já é muita coisa. Então, deu uma bela rentabilidade essa bandeira, agora fica de fora, porque o ativo virou para baixo do R$23,40, que é suporte, e com isso pode derrubar até R$21,80, R$21,60 próximos fundos. Tem mais notícias de fusão aí? Temos. Tivemos aí a Allianz e a Sonai Sierra, que são empresas administradoras de shoppings, que segundo o comunicado feito ao mercado, elas iniciaram conversas sobre uma possível fusão. Isso acabou tendo uma repercussão positiva. eu vejo que são duas empresas pequenas, e se caso realmente houver essa fusão, isso pode corroborar aumentando a liquidez das ações. Fora os efeitos de sinergia, de poder de barganha dessa empresa que pode surgir, ela que se realmente este fato acontecer, pode vir a se tornar a vice-líder do mercado de administradores de shoppings. Então, é um fato interessante, porém o investidor tem que tomar cuidado, a exemplo do que a gente viu hoje na Embraer. O mercado sempre busca estar à frente dos resultados, dos fatos, ele às vezes pode exagerar, ou para cima ou para baixo. E aí, Igor? A Allianz tem tendência de alta no curto prazo, passou R$15,00, aconteceu o rompimento no dia 4 de julho, deu compra, mas agora afastou da entrada, já está em R$15,77, a probabilidade é subida até o R$16,40. Quem está posicionado, realização de lucro no R$16,40. Agora, Igor, tem outros dois destaques que você queria mostrar para a gente, papéis da Sabesp, e qual é a oportunidade agora com esse papel? Sabesp pode dar compra, Denise, se passar o R$24,15, começa a desenhar um fundo duplo, figura em azul, é uma figura de reversão de tendência, está bem simétrico esse desenho, só falta subir um pouquinho mais, nesse momento em R$23,64, brigando na média de R$21, a quebra do R$24,15 pode provocar alta até os R$26,13, o investidor pode arredondar para R$26,00 o primeiro objetivo e um R$26,90 o alvo final. E para a gente encerrar a nossa conversa, tem Marfregue. Perfeito, a Marfregue que está em uma movimentação lateral, está em uma formação de retângulo com barreira no R$8,62. Se fechar acima desse patamar, é comprovisando R$9,40. Essa congestão da Marfregue, ela vem desde meados de abril, já faz um bom tempo que está assim. Então agora está para acontecer o rompimento, espera, rompimento que a gente fala sempre preço de fechamento, 5 horas da tarde. Às vezes o investidor está vendo o vídeo e fala, olha lá, passou 1,2 centavos. Bom senso, pessoal. 1,2 centavos é resistência. Então a gente espera 5 horas da tarde para fazer entrada no dia seguinte. Muita notícia essa semana, tomara que semana que vem tenha tanta notícia quanto e tomara que tenha Copa também para a gente semana que vem. Vamos torcer todo mundo para o Brasil. É isso aí. E não esquecer, Denise, dia 9 é feriado aqui em São Paulo. Ah, é verdade. Semana que vem, então, fora o feriado, dia 10 vai ter jogo do Brasil. Exato. E o que deve ter de notícia para semana que vem? Tem alguma coisa empolgante? Bom, na quarta-feira a gente tem dados de vendas no varejo. Eu vejo que é um dado importante, aí também pegando um pouquinho da greve dos caminhoneiros, se houve algum impacto ou não. E a gente tem vários dados internacionais, China, Estados Unidos, divulgando aí números importantes. A gente vai ficar de olho, então. Vamos ficar de olho. Acho que talvez seja um ponto interessante a gente comentar aqui, no nosso último programa, a gente tinha falado aí sobre o que o Ibovespa poderia ter achado ali um patamar de suporte e a gente já começou a observar uma reação da nossa Bolsa brasileira. Claro, tem muita coisa ainda para acontecer, a gente deve monitorar as futuras pesquisas eleitorais que vão surgir, mas eu também já começo a ver aí a Bolsa reagindo aí, investidores voltando às compras. Exatamente, né, Denise? A gente falou, eu e o Felipe na sexta-feira no último papo genial de um pivô de alta que está no Ibovespa, desenhado em azul. E aí agora eu olho e vejo a expansão de Fibonacci atingida lá nos 74.870 pontos. Lógico, se continuar subindo, topo mesmo no diário, é perto dos 79.78, 890. Não significa que tem que subir linha reta, que tem que ir para lá sem correções. A gente fala que o gráfico faz zigue-zague, né? Sobe, corrige um pouco. Sobe, corrige um pouco. São forças de compra e venda. Mas a tendência é altista, pivô de alta, curto prazo Iboves reverte. E se continuar até subindo um pouco mais, vai tirar o negativo do ano. No ano está com menos 2,5. Mais um pouquinho que subir, a Bolsa tira esse vermelho de 2018. Vamos torcer. Obrigada, viu, Igor? Obrigada, Felipe. Para você, bons investimentos. Se inscreva no canal e até semana que vem. Bom dia. E aí, o que vai? E aí, o que vai?